porque eu quero comentar eu acho que isso aqui vai bater certinho com o que a gente vem falando essa outra que foi anunciada aqui Ministério da Cultura avalia a proposta sobre cota de produções nacionais em plataformas de streaming a gente sabe muito bem a gente sabe muito bem como essas cotas no cinema nacional simplesmente são para pegar dinheiro da parte produtiva da sociedade e entregar para a parte improdutiva da sociedade e eu já fiz já comentei sobre isso em algumas lives aqui também sobre essa questão dos filmes brasileiros porque o cinema nacional é tão ruim o cinema nacional é tão ruim porque parece que ele é um Telecurso 2000 não que o Telecurso 2000 seja ruim Telecurso 2000 era realmente muito bom não se tem hoje ainda mas ele sempre quer ensinar ele sempre quer ensinar ele sempre quer te dar uma lição de moral hoje pessoal nós vamos aprender sobre democracia e aí o filme te ensina e o filme desenha para ti como o capitalismo é ruim ou como aquelas pessoas são malvadas ou como não sei o que lá nós temos filmes bons no mercado nacional claro que temos filmes bons no mercado nacional um grande problema você precisa passar uma lição de moral para a galera e como o cinema nacional é uma coisa que todo mundo a grande parte da população despreza por que? despreza não porque são pessoas que não são cultas e não querem ver filmes bons é exatamente o oposto as pessoas querem ver filmes bons e se é um filme nacional eles sabem que vai ter uma bela de uma lição de moral que vai ser toda aquela historinha todo aquele blá 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 não vai ser um filme que tu pode chegar lá e se divertir entendeu eu já comentei sobre isso aqui na live e agora essa mídia que está morrendo além da grande mídia a Rede Globo e dos diversos canais de televisão que estão morrendo devido a informação descentralizada e distribuída a gente quer o governo o Ministério da Cultura quer que os serviços de streaming tenham uma cota para produções nacionais daí obviamente essa cota de produções nacionais vem com vários vários verbinhas que com certeza vai sair de quem adivinha quem vai pagar essa nova verbinha que vai vir para estimular a indústria nacional dos streams irmão diz para mim quem tu acha que vai pagar é o empresário vai vir o Haddad e a Janja vai vir o Haddad e a Janja vai vir o Haddad e a Janja de mão dada fala pessoal não fiquem bravos porque isso vai estimular muitos empregos na indústria nacional e somente as empresas irão pagar você não vai pagar nada entendeu vai ser isso que vai acontecer eles querem fazer essa brincadeira só por citar assim só por citar uma babaquissa dessa aqui de ter cota nos streamers para produtos nacionais irmão puta que me pariu puta que me pariu é um negócio assim que não tem como não tem cabimento e obviamente isso vai ser aumento de impostos para criar produções merdas para botar dinheiro em pessoas que já são multimilionárias para pagar todos os L's que foram feitos no Instagram toda aquela brincadeira toda aquela mamata toda aquela máquina gigantesca que tinha antes de roubalheira destruição de riqueza e roubo da parte produtiva para dar dinheiro para a parte improdutiva da sociedade vai se intensificar e isso aqui é só uma das coisinhas porque já está vindo já está vindo diversas e diversas e diversas outras coisas como por exemplo essa outra fake news aqui que a gente vai ler governo do Lula estuda imposto extra para a indústria dos jogos governo Bolsonaro reduz a tarifa de importação dos videogames então lá atrás você pode gostar ou você pode não gostar do Bolsonaro é direito teu é direito teu é direito seu você pode achar que Bolsonaro e Lula são iguais eu não estou aqui para mudar a sua ideia nós ANCAPs a gente não quer mudar a ideia de ninguém a gente está aqui para cuspir fatos na sua cara e aí você talvez fique com a parede uterina latejante ou talvez não então a gente vem lembra lá atrás isso aqui foi um fato isso aqui foi um fato e todo mundo sentiu Playstation quanto é que era? tantos mil baixou baixou uma vez depois baixou de novo Bolsonaro baixou duas vezes o valor dos videogames dentro do Brasil correto? Lula entrou Lula entrou Lula lá Lula lá entendeu? que lindo que maravilha claro isso aqui é só um estudo para eles colocarem novos impostos sobre o mercado de jogos o grande problema é que o mercado de jogos no Brasil já é extremamente pequeno já é extremamente pequeno não tem grandissíssimos estúdios jogos AAA ou AAA não tem jogos AAA sendo produzidos no Brasil por uma série de questões impostos tributação várias as empresas que fazem jogos AAA são empresas que às vezes tem 200 300 400 funcionários tu imagina tu ter 400 funcionários dentro do Brasil ainda mais criando jogos o valor que não ia ter que ser os caras iam ter que fazer um Red Dead Redemption a cada 6 meses para bancar isso aí né irmão então tipo assim mais uma vez o governo do amor o governo da picanha o governo da broba o governo da broba o governo do Calanguinho o governo do Calanguinho está fazendo aqui mais uma atitude que com certeza vai prejudicar ainda mais a indústria de jogos dentro do Brasil que já é extremamente pequena né então tem algumas pessoas que até estão comentando que isso aqui é uma das culpas do Kim Kataguiri que criou aquela parada dos jogos um tempo atrás eles falaram ah criaram isso aqui então já botam uma emenda ali para cobrar tanto de imposto que não sei o que lá eu não sei não quero julgar até porque eu não acompanho MBL né cara se depender de eu acompanhar MBL vocês nunca mais vão ter informação nenhuma aqui no canal então tipo mais uma fake news espalhada aqui que com certeza o governo do amor não vai querer fazer isso todos nós todos nós teremos todos nós teremos aqui muito amor muito carinho né né o governo do amor